Rapaziada, eu tava aqui, no pátio aqui, e chegou um equipamento aqui, eu quero filmar pra vocês aqui. Isso aqui é coisa do cão, isso é coisa do cão, não tem outra explicação. Eu vou virar pra vocês verem, não pode. Ó, eu vou falar com você, menino, esse ser humano não tem limite não. Tal do ser humano é complicado. Olha pra você ver, uma retinha aqui, uma lâminazinha aqui, né? Um estabilizador, tudo bonitinho, um assento ali. Aí tem aqui, tudo bem, mas aqui é a frente do cabrunco do trem. Aqui atrás aqui, tem um negócio de passar o cão, eu acho que ia passar os canos pra sair puxando, entendeu? Do outro lado do trem tem uma corrente pra cortar, eu não sei nem o nome desse trem, entendeu? Olha pra você ver que ar ataca. Que ar ataca do cabrunco. Não, ser humano não tem limite. Ah, cabrunco de trem doido, menino. O cara aí não passa raiva, não perde tempo, né? Você tá doido, tem tudo no mesmo lugar. Esse é igual o Bombril, mil e uma utilidade.